O Brasil não é só terra de carnaval, samba e futebol. No novo programa do Canal Brasil, nós vamos mergulhar em 26 filmes do nosso cinema através de encontros com seus diretores, produtores, técnicos e atores. E mostrar que aqui também é o país do cinema. O país do cinema, estreia dia 30, 9 e meia da noite, no Canal Brasil. Seu diretor, se você tiver coragem, bote.